Amigos, voltamos com Arc Survival É, vamos dar continuidade aqui, eu vou tentar, eu tô querendo Ai que barulizou Cara, a gente tava precisando de algum dinossauro voador, cara Eu sei que tem um pterodáctilo pra cá, eu acho, né Vamos tentar achar ele E vamos tentar pegar um pterodáctilo Tem um voando ali, eu tô vendo Vamos ver, eu tenho alguns esquemas pra tentar pegar um Só que é um pouco complicado A gente vai tentar utilizar agora Vamos lá Vamos ver se eu consigo Ele é aqui Vamos lá Ah não, não, não Esquece Esperar ele descer de novo Se ele descer, né Tem outro ali Aqui fica zoado Vamos ver se a gente consegue Se ele tá primeiro na asa Droga Caiu Cadê? Nossa, cara Isso caiu num lugar muito bom Ah, legal Tô sem carne Ah, que legal É sem rolado Isso eu não me preparei Esqueci de pegar Ninguém tá na carne Legal, não E ele só deu couro Ah, incrível Cara Pô, nem pra você me ajudar Tio Também não tem Vamos ver se dá certo Ele tá dormindo Mas logo ele acorda Nossa senhora Eu tô muito brisado Tô fazendo besteira Primeiro porque eu não tenho carne Outro porque eu tô Não sei Vamos ver se isso daqui Consegue atrasar ele um pouco Cara, fica com sede Se você quiser Meu queridinho Garotão, continua dormindo Continua dormindo aí Tem que buscar alguma coisa Eu coloquei um pouco de Narcobarry pra ele Porque vocês estão ligados que é narcótico, né Então ajuda ele a ficar Manter um pouco dormindo Eu fiz a besteira De não pegar a carne Tá com fome de novo, cara Isso aqui com fome Deixar ele com fome no início É até interessante Se você for pensar Porque ele é um bicho Que demora bastante Pra você domar Então a gente vai deixar ele com fome Depois que ele tiver De certa forma assim Com muita fome Aí a gente vai mandar ver E dar a comida pra ele Entendeu? É bom colocar o Narcote em cozinha E também porque eu não tenho carne Então a gente vai dar essa Migalada Tem mais não? Não tem? Cara, você precisa de quê? Porque eu também não posso me distanciar muito Pra cá não tem mais ninguém Tá, garoto Depois eu olho Tem mais? Dodô? É, tem um dinossaurinho chato pra caramba Vindo Tem um Velociraptor lá no fundo E é só isso Vamos ver se ele É porque eu não sei quanta carne É necessário pra domar um desse Vamos ver como é que ele tá Ah não, mano Sai Que susto do caramba Tio Bicho chato, mano Fazendo barulho Não sei como é que tá Ó, vocês viram? Acabei de colocar Você viu quanto subiu de domesticação? Isso daqui vocês viram que o inconsciente ele aumenta, né? Ele se mantém Só que eu acho que isso de carne que a gente Pegou não vai ajudar, cara É muito pouco Pelo menos eu acho Opa, garotão Você veio aqui me ajudar? Não, não veio, cara Isso me deu couro Não, não veio, cara Tá muito ruim De novo, de água, cara Cacetado, mano Lembrando pra você que não tá inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like, cara Se inscreve aí, coloca nos comentários O que você tá achando, é nóis E compartilha com os amigos É nóis É nóis isso aí Cara Meu Deus, meu queridão Eu vou ter que te bater, mano Eu vou bater em você, garotinho Eu vou tentar te matar, vamos ver se dá Eu vou pegar a sua carne Garotão Presta atenção, eu vou pedir uma coisa pra você Me ajuda Cara, vai se lascar, mano Eu vou te comer, vai comer de novo Vou mandar ele pro outro lado Ah, não, mano Não, não corre pra esse lado, não Tá cacetado, mano Cê é burro mesmo, hein Ah, merda Saco Pra lá tem um Velociraptor E que a gente podia pegar um Raptor também Já, né A gente aproveitava e fazia as duas de uma vez só Só que como eu não tenho carne pra isso Eu vou ter carne pro outro, cara É fogo, hein Tá muito ruim Olha isso E a carne tá baixa Eu tô com sede de novo? Cara, esse Pterodactyl aqui eu devia ter esperado mais um tempo pra pôr a carne Você viu que é difícil, né Não é fácil numa um desse Ainda mais se você tem pouca carne Do mexicano, do mexicano Cara, vá tomar banho, tio Fica com fome Tô comendo E aí Eu vou ter nisso que eu tô comendo Eu vou ter nisso que eu tô comendo Sai da minha frente Sai da minha frente É, subiu um pouco Eu vou ter nisso que eu tô comendo Eu vou ter nisso que eu tô comendo Você mesmo Você sabe que eu tô comendo Eu tô comendo com você Cara, assim Normalmente tem monstro, tem dinossauro que demora mesmo pra você domar Vai demorar? Vai Vai demorar É difícil? É Ainda mais os maiores Tá Esse é pequeno Só que, cara Pra domar um bicho desse Vocês tão vendo aqui que ele é inconsciente, olha Mas volta rápido Entendeu? Ele volta rapidinho Cara Se mantém Faz que nem eu te falei Tenta manter a inconsciente dele A parte inconsciente, né Quando ele fica inconsciente Enfim Quando ele Joga Quando você Fizer ele dormir Assim Pega um Narco Berry Que nem eu havia dito já Utiliza do Narco Berry E deixa um pouco Com a fruta Entendeu? Joga lá Deixa a frutinha Deixa lá Eu vou colocar até um pouco mais agora Quando ele chegar no 50% Ele ainda vai ter Vigas Joga com 50% Você já joga a carne Não sei se você percebeu no início Quando eu coloquei Ele já deu um pulo De domesticação Ele deu um pulo ali Pá Do nada Mas eu não esperei o tempo Que era preciso Tinha que esperar um pouco mais Quando você fizer isso Ele vai estar com a vida alta até Aí você vai fazer o que? Você vai pegar E vai Começar lá Umas porradinhas nele Pra ele aumentar de novo O nível de inconsciente Entendeu? Caceta Esqueci de novo Aí você vai Aí você só aguarda É bem mais rápido Entendeu? Do que você colocar a carne de primeiro E ficar sofrendo aqui Pra ver se ele Vai ser ou não domesticado Entendeu? É complicado? É cara É difícil Demora Demora, cara Mas é isso aí Se você quer mesmo o bicho Se você quer domar ele Cara Faz isso que Sei lá Vai valer a pena uma hora Eu tô precisando de um voador Por quê? Porque Quem não quer um T-rex na vida, né? Só que pra pegar um, cara É complicado Deixa eu ter que ir voando Provavelmente Eu vou só lá Eu pretendo fazer isso Entendeu? Só que só dá pra mim Na minha opinião Só dá pra fazer isso voando Tá? Eu nunca consegui pegar um Já ajudei Mas nunca consegui pegar Sozinho Tá? E é isso aí, galera E normalmente Eu vou explicar pra vocês O que é bom aumentar O que não é bom aumentar Se eu conseguir pegar Pteranodonte Se eu conseguir pegar ele Vamos ver É meio complicado A gente tá indo aí Mas Vocês viram que A parte inconsciente dele É rapidinho, né? Tô colocando o arco-berry Pra ver se mantém ele Dormindo Mas tá difícil Quero que a parte De domesticado Finalize antes E a vida dele Tá bem baixa Não posso ficar Socando ele Vamos dar um tempo Vamos ver se Se a gente consegue E se pá Eu já até sei onde tem Vocês viram ali Que lá no fundo Não sei se vocês perceberam Tem um Velociraptor Então provavelmente Por um outro vídeo Dá pra gente já ir lá Pegar ele Entendeu? A gente já doma Um Velociraptor também Só que o Velociraptor Já é uma outra coisa Um pouco mais complicado O personagem Que eu tô usando Ele tem que ter mais vida Porque não dá pra Fazer de outro jeito Ele tem que vir pra cima de mim E atacar a flecha nele Pelo menos foi Da maneira que eu fiz Ou você sobe num bicho Que tem bastante vida Deixa ele tomar dano Enquanto você atida Porque quem vai tomar dano É você É o dinossauro E se ele resistir Faça pra você Porque, né? O barulho foi esse? Ah, tá Enfim Aí a gente Pra um próximo vídeo A gente pode estar vendo Vamos primeiro focar nesse daqui Tô com calor É Pteranodonte, né? Pteranodonte Deixa eu ver Acho que provavelmente não, cara Porque esse tipo de dinossauro Ele é bem mais evoluído, né? Bem mais À frente Cara, se você tá com calor Cara, eu não posso fazer nada Equa Não 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 Procopterodonto Não 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 Sela de ave de terror também Não Cara, ele libera um negócio de ave, cara Ele não libera do pterodonto Por quê? Dentes de sabre Oxi Libera de tudo Mano, libera do Sei lá Acho que é o mais importante no momento Cara, eu tô morrendo de calor, tio Esse negócio vai acabar com a minha Negócio rapidinho, cara A água também vai embora Pronto Deu uma baixada no fogo E aí, garotão Vamos ou não vamos? Vai, tio Quanto tem ainda de carne? Tem 16 Vamos logo Oxê Defecou Caramba A gente não tem liberado a cela dele ainda, cara Que estranho Pter Eranodonte Ele certo Não tem, cara Que zoado E ele é tipo um bicho que a gente vê sempre, né? Aqui no terreno Normalmente deveria ter, né? Liberado Eu não vi errado Eu vi certo Não tem mesmo Chato A cela dele deve liberar mais pra frente só, cara Que zoado Trick Ultra Raptor A Velociraptor aqui tá com um nome diferente Estegossauro Pachinossauro Pachinossauro Alce gigante Nossa, que susto Beleza E é isso aí, galera Domamos Um Pteronodontinossauro É isso aí Garotinho Vamos dar o fora Nossa Me segue, garotão Ah, que da hora Vamos lá Vamos voltar pra nossa base Eu atirei a armadura por causa desse calor Deixa eu colocar de volta Ele tá todo machucado, né? Vocês perceberam, né? Cara, vai depender também Eu vou explicar pra vocês O tempo em relação ao tempo de voo Essas coisas, claro Vai depender também de Estamina Eu aconselho você a aumentar a estamina Do dinossauro voador Porque quanto mais de estamina ele tiver Mais tempo ele vai permanecer voando Entendeu? Então tem coisas que vão relacionar, tá? Aumentar a vida não é sempre favorável Porque... E quem voa aqui nessa área que a gente tá Nessa ilha que a gente tá Quem voa é só ele Entendeu? Só essa espécie dele que voa no momento Então, sei lá Não é interessante você colocar Entendeu? Qualquer outra habilidade Enfim Cara, você não vai descer? Ó A estamina dele tá boa Beleza Cara, você vai ficar aí assim? E aí Cortamento É, né, ele não tem como ficar dentro, na verdade Na verdade, teria, né Porque a cela é meio pequena Mas poderia ficar lá dentro parado, né, o esperto Né, espertão? Caraca, hein, ó Pegamos um pterodonte Eu preciso aumentar essa cela Aí, ó Olha lá, garotão Pterodonte, mano E isso aí, cara, nível 4 É... legal Só que a gente precisa de uma, o quê? Uma cela Só que eu não tenho a cela Grandíssima Cara, só que eu não vou fazer isso com você, não, cara Pera aí, devolve esses negócios aqui, senão você vai ficar arredaizado Devolve esses narcóticos aqui E é isso aí, galera Pegamos um pterodáctilo, um pterodonte Valeu? A gente vai ficando com o vídeo por aqui, então Você já sabe agora como é que é Cara, normalmente, quando você vai pegar um desses Cara, foca na... na asa Mira na asa E tenta acertar na asa Entendeu? Se você acertar na asa e pegar bem É porque eu peguei, eu acho que eu peguei nesse cantinho aqui, ó Se você pegar bem na asa Ele não vai sair voando Entendeu? Ele vai dar uma corridinha assim E não dá tempo de se acertar Porque pra um desses, nível baixo Ele não tem tanta vida Vocês perceberam? É fácil Duas flechadas dessa daqui Vocês viram, né? Eu peguei uma aqui Ele acabou voando Eu peguei no ar Que eu sou foda, né? Peguei no ar Pau, o cara caiu Aí a gente conseguiu pegar Esse coisa aqui Esse negócio aí Beleza? É nóis, então, galera Valeu, um abraço Obrigado pela audiência É nóis Abreze Tchau Tchau